Todos colocados, atenção! Voidada a partida para o primeiro pare do programa Zé da Noite toma a ponta, foi lá para a cerca interna Voyage e Italy avançando por dentro, tentando a primeira colocação Assim os competidores vão se aproximando da reta final Zé da Noite e Voyage e Italy brigam pelo primeiro posto Vitalion corre próximo em terceiro ao contornarem a curva de chegada Contorna a curva de chegada e entram pela reta final O Zé da Noite tem uma cabeça de vantagem para Voyage e Italy Avançando por dentro, tentando o primeiro posto lá por dentro Ramon Quedes vai tentando e vai tomando a terceira colocação Vão cruzando a seta dos 300 metros finais de Zé da Noite Mantém cabeça apenas de vantagem, Voyage e Italy Vai voltando por dentro a tentar a primeira colocação Os dois brigam cabeça com cabeça Avançando cá por fora Vitalion e avançando Ramon Quedes Em luta pela primeira colocação, Ramon Quedes cá por fora com boa ação Domina, já vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo Um corpo inteiro de vantagem, Vitalion ganha terreno Passa para segundo, cruza a faixa final Primeiro posto Ramon Quedes, segundo Vitalion Depois Dono da Verdade, Voyage e Italy e os demais Vamos aguardar o placar Vamos aguardar o placar Vamos aguardar o placar